E vamos agora a luta principal da 44ª edição do Thunderfight, uma luta de MMA num peso combinado até 75 quilos, eu chamo primeiro o lutador do Corner Azul, Matheus Rocha. Música Entrada do Matheus Rocha, atleta da Academia Octógono, revelação do MMA, vai deixando aí quem vai vencer essa luta. O Matheus está no Corner Azul, Clécio já vai entrar daqui a pouquinho, Matheus quer uma jovem promessa do MMA, começando praticamente sua carreira ainda, mas que vem colecionando ótimos resultados. Então expectativa muito grande pra cima do Matheus, assim como era na luta anterior, né? Dois atletas de alto nível e jovens atletas, o que é muito interessante, porque a gente consegue acompanhar a carreira do atleta do início, né? E o seu adversário do Corner Vermelho, Clécio Bruto. E lá vem ele, Clécio, o linda Clécio Bruto. Ele que já teve passagens pelo Thunder, é um atleta veteranaço no cenário de MMA no Brasil. Aqui em São Paulo já rodou diversos eventos no Thunder, por exemplo. Ele já aceitou uma luta principal de última hora, uma luta que foi com ninguém menos que Flávio Álvaro. Pra vocês terem uma ideia, na ocasião, a luta seria entre Flávio Álvaro e Marius Facção. E no dia do evento, houve um probleminha e a luta não iria acontecer. E aí, amigo, a gente acionou um cara que não nega nenhuma luta, Clécio Bruto. Durante o almoço, do mesmo dia que a luta ia acontecer, Clécio falou, não, beleza, eu vou e luto, tá, pra mim tá tranquilo. O cara aceitou a luta no mesmo dia, no almoço, foi à noite lá no Thunderfight, na luta principal e nocauteou o Flávio Álvaro. Uma das lutas mais históricas que eu presenciei foi desse carinha aí, Clécio Bruto. É um cara que não nega desafio, tem uma pedreira pela frente como o Matheus Rocha. E o Matheus Rocha, pra ele, é interessantíssimo, né? Porque se o Matheus Rocha vence um cara como o Clécio, aí não tem jeito, né? Vai se consagrar realmente como um grande prospecto no cenário de MMA aqui no Brasil. Uma luta interessantíssima, as duas gerações de atletas se enfrentando. Não, 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 não. O Tom Munhoz já está lá pra apresentar os dois atletas. Senhoras e senhores de todo o Brasil, agora vai! Vamos dar início à luta principal da 44ª edição do Thunderfight. Uma luta de MMA, num peso combinado, até 75 quilos. Luta com 3 rounds de 5 minutos. Eu apresento o primeiro lutador do Corner Azul. Lutador com 5 vitórias, 1 derrota. 24 anos, 1,80m de altura. Pesou 75 quilos. Representando a equipe Academia Octógono da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, Matheus Sniper Rocha! E o seu adversário do Corner Vermelho, lutador com 18 vitórias, 15 derrotas, 32 anos, 1 médio... Edson, esse combate aí promete, hein? Esse combate aí compromete. Representando a equipe Iron Brothers da cidade de Irecê, Bahia, Clécio Bruno! Clécio é um cara experiente aí do MMA há muito tempo. E aí esse combate tem surpresa, na minha opinião. E aí na tela pra você os dois atletas. A categoria até 75 quilos, peso combinado, 24 anos, o Matheus, 32, o Clécio. 1,80m o Matheus Rocha, 1,71m o Clécio, 5 vitórias, 1 derrota pro Matheus, 18 vitórias, 15 derrotas pro Clécio. Luta principal, Thunder Fight 44. Já está valendo, o Edu Melo é o árbitro central. O Clécio é uma envergadura menor, né? O adversário é um pouco maior, mas estamos no combate. Tenta já o cruzado, o Clécio Bruto, fora da distância. O Matheus agora solta a perna e o jab. O Clécio vai tentando a aproximação, chega ali na corta distância e vai buscando o clinch. Matheus faz a defesa correta, ele usa o quadril ali bem de lado. E o Clécio vai insistindo nesse jogo. Vai tentando aí, quase consegue a queda. Na força bruta o Matheus foi lá e levantou. O Clécio mais uma vez tenta se levantar. A mão já subiu acima do quadril, já não deu pra derrubar mais. A mão tá acima do quadril ali, o Clécio só tem que fazer uma esgrima, jogar um cotovelo. Pegar um single leg, um double leg é melhor. A mão tá no quadril muito alta, né? Trabalha boas joelhadas ali o Matheus, hein? O Clécio vai se ajustando ainda pra tentar a queda. Vai se aproximando ali o Clécio, vai tentando a queda, o Matheus defende bem. Matheus vai soltando algumas joelhadas sempre que abre um caminho. O Clécio ainda não conseguiu a posição ideal, né? Pra fazer ali a força definitiva pra conseguir a queda. Super luta da noite. Joelhadas, os dois vão trocando. O Edu Mello acompanha bem de pertinho. Mais uma vez o Clécio faz a força, vai tentando desequilibrar o Matheus. Muita força aí, né, Edson? Muita força. Muita força o... O Brutus, né? Isso. E aí, ó, voltou pro meio, o Brutus já tá cansado. Tá jogando diferente, ó. O Brutus se liga, o Brutus já tava cansado, ó. Trabalha em time. O Matheus chuta o Clécio na resposta. Trocação franca. Entra a mão do Matheus, entra a mão do Clécio. Trocação pesada os dois. O Brutus vai fazer esse trabalho de grade pra buscar o objetivo, jogar no solo ali e trabalhar por cima, né? Mas o seu adversário... Matheus. Matheus tá muito atento, tá bloqueando bem a entrada, ó. O Brutus tem que se expor muito, descer muito. Parou, voltou no meio. Mais uma vez, separados os dois atletas. Vamos ver agora. O Clécio vai tentando aproximação. A mão direita do Clécio é que é o grande problema pro Matheus, hein? Curta distância mais uma vez. Mais uma vez, clinch. E mais uma vez o Clécio vai colocando o Matheus com as costas na grade. Matheus vai se defendendo ali, usa a base. Vai abrindo a base, usa o quadril afastado do Clécio. Não facilita o trabalho de clinch que o Clécio tá propondo. E a luta se mantém, mas nessa estratégia aí, diferente entre eles, né? O Clécio derrubar, obviamente o Matheus não quer ser derrubado. Agora o Matheus inverte. Agora é a vez do Matheus pressionar o Clécio contra as telas. O Clécio, o Brutus é muito experiente, né? Tem que pegar essa experiência aí em cima do garoto, jogar certo, timing. Chuta abaixo bem o Matheus. A mão do Clécio veio, vem na resposta também o Matheus. Trocação aberta. Entra a mão do Matheus ali no finalzinho. O overhand do Clécio passa no vazio. Chuta abaixo. Vem o Clécio na resposta. Vem na trocação franca. O Brutus é brabo, mano. Caiu pra dentro, ó. Descer nas pernas. Se ele descer bem, ele consegue trabalhar, mas alto não dá. Esse é só o primeiro round. Luta principal. Matheus Rocha tá enfrentando o Clécio Bruto. E aí, mais uma vez, o Edu Melo separa os dois. O árbitro central aí, Edu Melo, fazendo um excelente trabalho, como sempre. Vem o jab do Matheus. Dez segundos finais. Chute alto do Clécio passando vazio. Boa a mão do Matheus. Essa pegou, hein? Trocação franca. Vai o Clécio pra cima. Fim do primeiro round. Matheus Rocha, lindo e Clécio Bruto. Um primeiro round. Interessantíssimo, hein? O Matheus não se escondeu na trocação, né, Genival? Não, não. E o... O Brutus ali, brabo. Ele tomou o ziratão na cara e foi pra cima, né, meu? Não arregou, não. É um cara que, meu, faz frente aí. Nós estamos vendo aí duas idades diferentes, ó. Achei mais jovem o garoto, né? Mas ele está buscando objetivo ali, acertando. Na minha opinião, o Brutus perdeu esse round, tá? Mas tem mais dois rounds, né? Exato. Enquanto a gente vai acompanhando aí os melhores momentos desse primeiro round. O Clécio utilizou bem essas grades, foi fazendo pressão, mas o Matheus defendeu todas as vezes, né? Defendeu. Defendeu bem a entrada de queda. E ali é uma energia muito grande de expedição se você não aproveitar a posição. Mas está em combate, está em combate. A experiência manda, né? Os dois estão jogando. Acertou algumas mãos, mas isso aí ainda tem mais dois rounds. Agora nós vamos para o segundo round. E continuidade de combate. Vai o Clécio mais uma vez, buscando a aproximação do Matheus. O Matheus vem com o diretão de frente. O Clécio tenta o overhand, passa no vazio. Mais uma vez vai tentando a aproximação ali para pressionar o Matheus na grade. Matheus trabalha bem essas joelhadas. Segue o Clécio ali, na mesma estratégia. Vai pressionando. O Bruno está em veigadura menor. Se jogar o cotovelo para ele é melhor. Ele não tem mão ali para jogar agora. Mas está brigando a posição. Mais uma vez separado. Edu Melo quer a trocação. Por ser profissional tem coisa, não tem moleza. Desequilibra ali o Matheus. Vai para cima o Clécio. Já está de pé o Matheus de novo. Vai para cima o Clécio. Quer aproveitar o momento. E mais uma vez chega na grade. Mandou um diretão na barriga. Pegou. O adversário falou o que, meu irmão? Sou tão direto esse que ficou a maca da luva na cara dele. Ficou a maca da luva, meu irmão. E ele olhou para o cara assim e falou só isso? É. Imagina o psicológico. Pois é. E o Matheus está aí, defendendo bem. Mas o Matheus está ganhando. Sim, sim. O Matheus está superior mesmo. É que essa geração mais antiga aí é no aço, né? Era na franca mesmo. Não tem jeito. E mais uma vez o Edu Melo separa os dois. Clécio vai aproximando. Trabalha o tip. O Matheus fica um pouco longe. Chute alto estoura na guarda do Matheus. O Matheus vai ficando um pouco longe. Vem com a mão esquerda. Clécio tenta o overhand e passa no vazio. Agora vem. Boa mão do Clécio. O Matheus vai se defendendo e vai girando. Sabe que não pode vacilar muito na trocação franca com o Clécio. Agora sim. Pertinho da grade. Trocação franca. Boa mão direita do Matheus. Bom chute aplicado pelo Clécio. Vai girando o Matheus. Vai ficando longe. Agora o Clécio sentiu, hein? Esse chute aí entrou. Vai o Clécio pra cima. Trabalha duas mãos direita. O Clécio sentiu esse chute na panturrilha, né? É. Tomar mais uma dessa e não vai aguentar. Olha lá. Vem o Clécio pra tentar se manter ainda no combate. Tá sim, exatamente. Verdadeiro lutador ali. Tá tomando prejuízo, mas tá com psicológico. Tá buscando o objetivo dele. Tá buscando o objetivo. Isso aí que é o MMA, né? Vai fazendo pressão mais uma vez do Clécio. E aí, mais uma vez, o do Melo separa. O overhand passar no vazio. Chuta abaixo. É, rapaz. O Clécio. Tá ruim essa perna, hein? Agora fica difícil até pro Clécio se movimentar. Panturrilha. Trocação mais franca agora. Vem o Clécio. Vai tentando dar blitz ali no Matheus. E o Matheus vai ficando longe. Não é bobo nem nada. Vai chutando essa perna e marcando. Vem o Clécio pra tentar aplicar uma trocação. O Matheus reverte. O Matheus percebeu ali. Tá batendo naquela panturrilha, né? Ele pegou um chute perfeito aí, né? Uns três minutos atrás. Que tá fazendo a diferença agora, né? Tá invertendo o jogo, entendeu? Interessante que esse chute na panturrilha é uma coisa que é basicamente nova, né, Genival? É muito mais recente que a galera percebeu. Que ali, se acertar uma, vai mudar, né? É quando você acerta na panturrilha. O cara pede a movimentação, entendeu? De trabalhar o boxe, o Mai Tai, ó. Ó lá. Ele tem mão, entendeu? Ele começa a ficar lento agora. E o Clécio tá sentindo, hein? Ó lá. A mão do Bruxa não tem mais, porque a pedra não tem base, ó. Não tem apoio, né? Ó lá, tá roxa. Ó a cor da perna dele. Tá preta. A perna dele tá preta, meu irmão. Que canelada, véi. Ó lá. Se tomar mais uma, cai. Boa a mão do Matheus. Se tomar mais uma, cai. Ó lá. É questão de tempo. O Clécio tentando aproximação. É brabo, é brabo. Ele é brabo. O Matheus se defende. Se segura. A perna dele tá preta. Tá com uma perna preta e uma branca, meu irmão. Vai trabalhando o Matheus. E aí, fim do segundo round. Matheus Rocha e Clécio Bruto. O Clécio tá com a pantuilha avariada, hein? Já não tem a mesma base. Ali... Ali tá... Machuca toda a articulação da... Da movimentação da perna. É um dos chutes mais chatos que tem. Interno, externo e na coxa. O cara perde a potência da mão, né? Ele é brabo. Vai pra dentro. Mas o adversário mais jovem, movimentou mais ali. Tá chegando o time da mão. Vamos esperar. Último round dele. E aí, pra alegria... Da galera aí, mais um round anunciado. A nossa Rigguel, Bia... Tá presente aí no octógono. Fazendo um excelente trabalho também. O Eagles, que tá aqui na nossa transmissão desde o começo, apaixonou, hein? É... Último round pra Clécio Bruto e Matheus Rocha. Que luta, que combate. Grande luta, realmente. Thunderfighter, eu vou falar... Vou falar pra você. Tá me surpreendendo cada vez mais. Na edição 46. Já está valendo o último round. Clécio Bruto, Matheus Rocha. Lá vem o Matheus, hein? Agora buscando mais a trocação. Tá mais confortável. Vem o Clécio. Agora o Clécio tem que chegar muito mais na curta. Vem com a mão direita pra cima do Matheus. O Matheus vai girando, vai ficando longe. Sabe que o Clécio já tá com pouca movimentação agora. Trabalha a linha de cintura o Clécio. Depois cabeça, o Matheus absorve bem. Chute mais uma vez na panturrilha. Dessa vez o Clécio absorveu. Trocação mais franca. Trabalha a sequência. O Matheus já sai da frente do Clécio. O Matheus sabe que se ficar girando vai ser ruim pro Clécio. E ele faz isso, né? Fica longe. É. O Matheus sabe que ele levou dois rounds. E aí é só controlar o combate, né? Tá controlando o combate. Por ter experiência. Ganhou dois, controla o combate. O knockout pode acontecer também. Ó. Chuta alto o Matheus. Bloqueia o Clécio. Clécio vai mais uma vez na curta. O Clécio já não tem mais punch bom pra acertar legal ali, ó. Tá cansado. Ó. Chuta bem mais uma vez. O Clécio segue em pé. Chute mais uma vez na panturrilha. E aí o Clécio caiu. Tá ruim pra ele. Ó lá. É, rapaz. O Clécio tá sentindo demais. Mas o Matheus não tem misericórdia. Sabe que é ali que ele tem que bater. E aí o Dumelo entra na frente e manda o Clécio se levantar. Tá ruim demais pro Clécio bruto. A trocação franca, aberta. Ninguém se escondendo do combate. Vai o Clécio ainda tentando o último sprint. O Matheus com a luta na mão. O Clécio trocou... O Clécio trocou a base, né? Ele trocou a base. O Clécio agora faz a troca da base. Mas ele é destro, né? Então fica difícil pra ele. Vai aproximando o Clécio. O Clécio ainda tá apostando no nocaute. Não para de andar pra frente o Clécio bruto. Vai caminhando. Vai pressionando. O Matheus vai resistindo. O Matheus já deve tá pensando... Por que que é isso que esse cara não cai? Por que eu bato e ele não para de vir pra cima? O Matheus tá controlando o combate. Ele não... Ele não precisa se expor mais. Bota uma mão, sai. Bota um joelho, sai. Abriu a cara. E ali, no momento de jab, né? Do Matheus... O trovelado. Entra a mão no olho do Clécio, o dedo, né? Não, abriu o supercílio, no mínimo. Abriu o supercílio. É, o olho já tava bem inchado, né? Aquele olho direito. Então vai ficar bem ruim pro Clécio agora. Eu acho que se o Médico entrar aí, na minha opinião, dá até... Parar o combate, enfim, não sei. Pois é, o Médico agora tá dando aquela olhadinha, verificando como é que tá. O Matheus tá sobrando agora esse round, né? Ah, sim. Tá sobrando no round, tá controlando ali a experiência do Brutus. E aí é questão de tempo. Luta na mão do Matheus, né? É. Eu já vi atleta assim ganhar, viu? Olha o olho, olha o olho. Vamos ver se o Clécio tira a força aí, hein? Isso foi uma cotovelada no olho, tá? É aí que eu te falei naquela hora. Cotovelada... Fechou o olho dele. O Matheus bate, entra o golpe limpo e o Clécio não se mexe, é inacreditável. O Clécio agora machucou o olho, olha lá. E a canela. Vai o Clécio ainda caminhando pra frente. O Matheus malandro vai girando, fica longe. Não quer dar chance pro azar. O Clécio agora insiste, vai tentar ali derrubar. Ele fez as entradas, ele não consegue botar pra baixo. Porque a envergadura do Matheus é maior e... Ele tem que atacar muito a perna abaixo pra buscar a posição. É muito ruim pra ele. Matar o quadrinho. Ah, ele vai ter que respirar, segurar. É, vai pressionando ali o Clécio, mas... A essa altura já não tem mais perna pra fazer a força, né? Não. O Brutus tá bastante castigado, né? Tá mesmo. Ó. Mas segue caminhando pra frente, né? É incrível. Não, ele vai pra frente, é um guerreiro, né, Bruno? Mais uma vez, boa cotovelada aplicada pelo Matheus. Não tá achando time, né? O Matheus sempre ficando longe. Jogando com muita, muita inteligência. Chuta alto. Vai cercando. O Matheus vai girando. Vem no hook, na linha de cintura o Clécio. Mais uma vez, tenta a queda. Mas pra gastar o tempo ali, o Clécio a essa altura, terminar a luta vai ser grande coisa pra ele. Terminar a luta pra ele pé vai ser lucro. Exatamente. Por causa que ele tá... A panturrilha ali, meu amigo. Mas o olho esquerdo tá machucado. A panturrilha tá machucada, né? E o Clécio vai se mantendo no combate. Vai forçando ali o single. O Matheus se mantém em pé. Joelhada. Sem muita pressão. É. O Matheus segura ali. O Matheus sabe também que se gastar tempo pra ele, tá bom. E aí o Edu Mello separa. Dez segundos pra acabar agora. Trocação franca de último momento. Vamos caminhando pro finalzinho. E aí fim de luta. Matheus Rocha. Clécio Bruto. Que luta tivemos. Uma guerra, hein? Bruto. Bruto foi até o final. Me surpreendeu ali. Aguentar as pancadas. Belíssima luta a gente teve. E respeitador, né? Honrado ali. Cumprimentou o seu aniversário. Bateu nele. Perdeu o round. Mas ele foi lá. Cumprimentou. Merecido. Tá de parabéns os dois aí. Pois é. E o interessante é que o Matheus, ele foi muito inteligente. Apesar de ser mais novo, ele foi muito inteligente. Saia fora. Batista saia fora. Pegou a envergadura. É, exato. E aí a galera do Matheus, feliz da vida. Essa é a última luta aí do Thunder. E olha, valeu a pena. Cineiro do bolo aí. Realmente. Uma lutaça. Só quem tá no autógono sabe disso. Como é que é? As pancadas, o gás. Realmente ficar lutando com o coração. E o Brutus me surpreendeu. Ganhou muito e ganhou uma porrada. Partiu pra cima o tempo todo. Parabéns aí, né, Edson? Toda a equipe. O japonês fazendo um excelente trabalho. Toda a equipe. O do Thunder. Isso é... Espírito da equipe. Espírito brasileiro. Nossa. Que luta tivemos na luta principal. Matheus Rocha pro braço da galera. Vence Clássio Bruto. A gente vai ter que esperar o anúncio oficial, né? Já acredito que um 30 a 27. E o Lucas com a bandeira ali. Meio Brasil. Acho que mais... Sino da equipe dele. Ficou legal. Olha. Aqui é o celeiro do MMA. Pro mundo. Respeito todos os países. Mas o Brasil, tudo começou, né? E aqui continua o celeiro. O celeiro do MMA e o celeiro do jiu-jitsu. É jiu-jitsu brasileiro. Na veia. Exportado pro mundo. Isso mesmo. E o MMA. Já tá ali com os dois. O Tom Moé já tá subindo com a papeleta pra fazer o anúncio oficial do vencedor. O atleta Clássio Bruto inicia o combate com menos um ponto. Dito isso, vamos ao resultado oficial do combate. Após três rounds de cinco minutos, os juízes pontuaram 28, 28, 30, 26 e 30, 26. Declarando o vencedor por decisão majoritária, Matheus Sniper Rocha! Matheus Sniper Rocha vence o Clássio Bruto na luta principal do Thunder 44. E é como eu falei...